...e já unge o mundo a milharia. Já unge o mundo a milharia. Me referência a taxa. Não tocamos no sábado de nada. A última palavra do rei do médico. A última palavra veio do altar. Porque olhando pela medicina, nunca poderia gerar. Me chama de mentiroso. Não, é verdade. O que o médico diz? Que eu nunca teria filha. Eu não posso ter um problema e não posso engravidar. E não terei um filho. Eu vou apresentar Samuel no altar. Estenda a morte para a casa do homem é Deus. Há uma maldição nas mulheres da família dela. Que se repete em toda a família. O dia da seta e relacionamentos. É mentira? Meu Deus. Já conversou comigo no dia, bateu no papo? Nunca, nunca. Estenda a morte para ela. Porque o homem vai fazer a cirurgia. Eu estou sozinha e já está comigo. Por conta desse problema que você tinha antes de você cair, a depressão queria tomar conta porque isso prejudicava a perda sentimental. Quem me ouve? Só que o meu Deus está dizendo, me arrua a mão. Eu vou colocar um profetinha. Fala que eu falo até que eu fiz. E Deus falou assim para mim. Lembra do tempo que você achou que estava gravado e não estava desingustou porque você é fruto para a voluntária? Hoje eu te cujo. Amém. Qual é o seu nome que eu ia falar? Doutor Carlos. Porque ele vai olhar e vai dizer, ué, você não podia gerar, mas agora consta que você está em grávida. Escreva a mão para a palavra, Valquinha, que está curada agora. Levante a mão para a mão para a mão e fala, Valquinha, que você está curada. Faz um pouco para você estar. Se nascer, tu vai encontrar Samuel. Olha, eu já tinha pensado nisso, inclusive. Qual nome você vai encontrar? Samuel. Então fala, Deus escreve o meu nome. Deus escreve o meu nome. No livro da vitória. No livro da vitória. Qual é o teu nome, então? Valquíria, parecida de Sônia. No nome até os Valdiria, sabe? Um abraço, galera. 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 Um abraço, galera.